Neste capítulo, o profeta Amoz trata da necessidade que Deus tem de julgar a Israel. Também é apresentado o anúncio do julgamento e suas causas. As palavras de Deus são incisivas no verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Deus escolheu Israel e isso implica em diversos favores peculiares. Por exemplo, número 1. Israel era a família de Deus aqui na terra. Outras nações melhores e mais poderosas foram preteridas, foram deixadas de lado. Mas Israel foi escolhido e Deus o ajudou a se constituir como nação, dotando-o de organização, de organização política, de organização nacional. E lhe estabeleceu conscientemente um destino muito exaltado. Essa escolha do povo, sem merecimento nenhum por parte deles, foi o início dos grandes favores divinos. Número 2. Deus os tirou do Egito. Este foi um ato de poder divino, um exemplo do Deus vencedor, uma expressão de favor distintivo divino e o início da ajuda divina naquela época, que continha a promessa de que haveria muitas, mas muitas outras bênçãos. Número 3. Deus estabeleceu com Israel um relacionamento muito próximo. Deus os tratou com muito carinho, com bondade, com gentileza, com simpatia, de modo muito especial, num relacionamento gracioso, e os fortaleceu com os benefícios, com os muitos benefícios da aliança. Mas sabe o que aconteceu? Israel falhou. Israel falhou constantemente. E por isso foi julgado. Amigos, quanto mais favores recebemos de Deus, mais responsabilidade assumimos com Ele. E Deus nos cobra responsabilidade, não porque Ele seja um ditador, não porque Ele seja um tirano, não porque Ele seja mal, mas porque uma vida responsável é o mínimo que se espera de filhos e filhas do reino celestial. No dia de hoje, viva com responsabilidade e desfrute do cuidado do Pai Celestial. Música 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 Música